E infelizmente perdi o escorpião nessa desgraça Eu servei o rei e a patria, eles vão nos salvar Mesmo sem ele existir Vamos ver, vai morrer ninguém aqui Já mato os dois Agora vai descansar E deixa eu recuperar meu Meu escorpião Pois é, mas Não tem nem como aparecer ele agora Porque eu acho que quando lançar o mod dele Ainda assim não vai dar pra você ativar no meio da campanha Eu não sei Então eu não sei, mas enfim Espero que lance Eu vou precisar de dois turnos pra repor e pra recrutar o escorpião Aí eu posso fazer o ritual aqui e demorar um turno só Fechou Nagash tá com o exército pronto Vamos pra cima E aí Eu sei Se você não tem que conseguir Eu sei E aí Eu sei Se eu não Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei É o caminho do Pansylvaníaco. É o caminho do Pansylvaníaco. Sim. Não! Não! É o caminho do Pansylvaníaco. Eu não vou fazer nada Movindo! Um pacto será colocado Asharg 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 é aqui A gente tem que nos reunir com esse vocais Nós somos tipo de avião Seu Madruga é um grande destaque Atendam seus reis, escravos Atendam seus reis, escravos Um exército no Voord só Não vai fazer quase nada Melhor atacar quando for todo mundo Esse aqui pode pegar pouco tesouro Eu já estou com um milhão de renda Não precisa de muita coisa agora Quem está vivo aqui ainda na estalha? Vamos ali Eles vão servir Opa, pera, você Vem pra cá mesmo Vem pra cá Agora acabou a gracinha hein, Urzeg Chega Não aguento mais você Traga esses erros de squigg aí pra matar alguma cidadinha Que legal Ahhhh Traga meu fles to craft Arise legions O rei do Nehekara, subiça ao seu rei, nós nunca vamos cansar Atendia ao seu rei Eu vou estar só Destruí-los O rei do Nehekara O rei do Nehekara Seria muito bom ter o rei terrível na campanha Se desce pra colocar no meio da campanha Se lançar a tempo, quem sabe Se lançar a tempo, quem sabe Ainda temos uma invasão do caos pra brincar Seria muito bem vindo a ajuda dele Ainda mais se ele trouxer a infantaria dele lá forte Ainda mais se ele trouxer a infantaria dele lá forte Eu vou atacar esses ratos Eu vou atacar esses ratos O rei do Nehekara O rei do Nehekara O rei do Nehekara Só perder os dois morcegos O rei do Nehekara O que? Não perdoe tempo de tempo. Minha linha de sangue. Minha linha de sangue. Minha linha de sangue. rs ou rs ou rs ou rs. Passamos. Tirar o dieter ali, É que deu o estorno de terminar a tecnologia, porque ele está quase morrendo naquela provisão do Império ali, o bichinho está sofrendo. 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 Eu sou o Imortal! Essa magia é uma coisa louca! Eu vou incentivar assim... É literalmente para incentivar você a julgar os senhores e heróis por mim. Eu só curti o massacre. O fim deles está chegando. Toda vez que eu vejo esse Gun Spirit eu lembro que eu não fiz ficha para ele ainda. Eu tenho o modelo dele no Double Top, mas eu não fiz ficha para ele ainda. Em algum momento eu devo acabar usando. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O filme do D&D é divertido Eu não esperava uma maestria de escrita do filme Mas deu para divertir Então está ótimo A melhor parte do filme para mim é aquela que eles vão fazer aquela magia de fazer pergunta para os cadáveres Aquela parte do filme é sensacional É literalmente o que aconteceria em uma mesa aquilo ali Mas isso conta como pergunta? Conta, conta! Aí o cara volta a dormir Aí deixaram o cara lá, tadinho O cara só queria descansar dos mortos Deixaram o cara lá, ainda devendo uma pergunta para o cara Está tristeza Rápido A morte e a destruição Mortar! Nosso tempo é agora Esse mundo é muito seguro Esta e a força Os caras conseguiam pegar a essência do que é jogar D&D Isso é o mais importante Não é uma coisa fácil de fazer. Só é conveniente É toda situação caótica Para você explicar para a wake não joga Mas eles conseguiram Então, eu vejo como saldo positivo Apesar dela ter umas controvérsias aí receitas de desmerecer um pouco a comunidade, se eles se animarem com o resultado, nem sei quanto foi de bilheteria civil, se ele foi bem, se foi mal, se foi muito mal ou muito bem, mas vai que eles se animam pra expandir a história do universo através do cinema, né? Seria legal. Aumentar a comunidade de RPG é sempre algo positivo. Ficou para o sangue? Ficou para o sangue? . . . . . . . . . O rei da escuridão! Eu não vou fazer isso. Fiquei uma aventura ali numa live só, só pra tapar buraco, sabe? Nesse que seja uma aventura suicida, né? Que aí todo mundo morre no final, coisas assim. Que isso aqui, mano? Ih, caralho, eu ganhei... Eu ganhei fenda agora pra teleportar? O que que me deu fenda pra teleportar? Que eu não tô sabendo. Eu tô ficando twitchy. Então, eu peguei Quintex, mas cadê? Eu li essa daqui que falava pra pegar tudo. Ah, cadê, cadê, cadê? Esse aqui, quanto ganha os oito povoados, só fala que dá tesouro. Ah, mas eu não fiz todos os rituais ainda. Eu tô literalmente recuperando pra fazer o próximo aqui. Mas de Quintex não fala de fenda. Ué? E ele aparece nas capitais tudo ou é só na... Nas que tem esses locais importantes? Ah, não, eu não vou me distrair não, eu vou ficar aqui de boa. Depois eu não me preocupo com esse cara. Até aqui, vem pra cá. Você se abriu o caminho. Eu posso acertar o próximo turno de Aether e Viva da nossa facção Eu posso acertar o próximo turno de Aether e Viva da nossa facção Mas enfim, não vou reclamar, né? É muito bem-vindo isso daí, na verdade Porque tem exército meu que tá longe pra caramba só pra defender a região agora No próximo turno que eu vou fazer o Eto Que é nesse o Arkham tá descansando Arkham está a Mimir Aí o cara tacou o penhasco negro com esse exército de squigs e eu perco? Ô, jogou! Ô, jogou! Nossa, você tá brincando comigo, né, cara? Se eu perder com esse exército de squigs aqui, eu vou ter que desinstalar o jogo, né? Porque não dá, né, velho? Exército mais foda-se da história É o jogo que eu vou perder É nada, pô, de boa Muda nada, né, velho? Na média hora marcada Quer coisa pra um exportador Deixa eu só separar em grupos aqui pra não pegar a mesma galera Sobrou duas guarda-tombas Quer dizer, guarda de NGXR Ativar todas essas torres já E eu ainda tenho mil pontos Uma torre de 900 humilde aqui Então vamos lá Passar vergonha Esse exército aqui é meme total, né, velho? Não tem como Vamos mirar no bichão aqui, velho Gorfeng, tripa podre Tá, sabe onde você dá pra pegar ele? Essa é a tempo Música 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 Um, assim Música A CIDADE NO BRASIL Ainda não quebrou A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui desistiu todo mundo Speed de volta pra cá agora Vai acelerar, nem tem muito mais o que fazer aqui Pra ser sincero Será que você não segura nem uma linha de frente e quer atacar a cidade? Os caras estão no meio Vou atirar e revidar Vontade Ele vai atacar de novo com certeza Ok A história é grande Os caras estão no meio Vontade Eu joguei um pouquinho do Onze com meu cunhado, é legal mesmo O Onze é o que tem o Exterminador e o Coringa e o Predador, né? Se não me engano De personagem visitante Opa Amigos Vem informar que Eu não sei Eu não sei porque que apareceu isso aqui, na verdade Porque eu nem fiz o ritual Mas enfim Será que eu coloquei turno 130? Hmm Hmm Ok, 20 turnos não Nuvens Nuvens de tempestades se juntam no Norte Há vários rumores de que as tribos bárbaras estão residindo na sombra do caos E elas cessaram a briga entre elas Para dar atenção aos deuses do escuro Em se montar num único grande bando Hã As hordas crescem em força E parece apenas uma questão de tempo Até que essa maré quebre E uma ruína É Avance para engolfar o Velho Mundo Corrompendo e destruindo tudo em seu caminho Junte suas forças Hã Construir as suas muralhas altas Junte guerreiros sob sua bandeira E o temperamento deles na batalha Para que quando o tempo chegue Você consiga resistir a tempestade Vamo lá, 20 turnos então Temos tempo Foi só o cara O Mortarca da Perdição chegar Que a Perdição Começou a cronometrar né Que coisa Hã Aproveite a loucura e saboreie o seu magnífico sabor Vingança Hã Então agora temos o Dieter Hellslicht Como o nosso Mortarca da Perdição Mais um de capacidade de exército Taxa de pesquisa nos 15% E capacidade de acreditamento global Mais um Espada Rúnica do Caos Essa arma foi forjada por Groom e Coração de Ferro Um anão ferreiro rúrico Que... Astray Peraí Peraí O que que é a Astray? Acho que tava demorando pra aparecer uma palavra que eu não sabia né Não sei se é Não sei se é Libertado dos Deuses do Escuro O velho O velho O velho O velho Travou Aí é foda Nossa ele abriu duas abas Não sei se é Libertado dos Deuses do Caos Estraviado dos Deuses do Caos Estraviado dos Deuses do Caos Ataque para o Papacor Mais 6 Dano para o Furo de Darrell Mais 30 Aqui tem uma Mantícora Cajado da Morte Flamejante As Mandíbulas da Caveira Na sua ponta Ficam mordiscando E seus olhos brilham E pode liberar uma torrente de fogo Acho que deve criar a habilidade lá do Vortex de Fogo Custo de Evento de Magia é mais 2% para todos os feitiços dos inimigos Exército dos inimigos na região da província local Chance de erro de magia base é menos 15% E custo para reanimar mortos é menos 15% Tudo morre Ok, bom, eu preciso de um tempo para juntar um exército bom para você O problema é que a gente tem inimigos aí perto Então não vai dar para recrutar com você aí Sim, feche as duas Não pode descer mais Você nasceu em uma região complicada, amigo Em breve eu vou ser tão poderoso Isso aí pode ser em outra campanha, Matheus Nessa campanha já ficaria muita coisa Vocês já meio que estão recrutando relíquias de qualquer jeito? Então é melhor não juntar duas recuperações de relíquias que vai ficar repetitivo O Senhor da Perdição dos Mortos-Vivos Jeter Helge tem uma vontade de ferro E pode subjugar até mesmo as poderosas criaturas sob sua autoridade Esse aqui vai dar um debuff de ataque corpo a corpo, liderança E vai remover pavor dos inimigos em volta Ok, deixa eu ver o que pode ajudar aqui Inteligência distorcida Jeter é um homem de profundezas E inteligência distorcida Preparado para qualquer eventualidade Ele construiu uma fortaleza secreta Nas profundezas da Floresta das Sombras Do qual ele pode escapar Sempre que a necessidade aparece Ele vai ganhar reposição em territórios estrangeiros E chances de sucesso de emboscada mais 20% Já vi que vou ter que fazer um exército de emboscada para ele No Lar das Sombras Uma figura Que consegue prevalecer nas profundezas da escuridão E se emerge Emerge Esqueci como é que é a palavra Caralho É que se submerge Quando você afunda No abraço das trevas Dentro da Floresta das Sombras Ele junta criaturas horríveis Espíritos de árvores amaldiçoados E espectros malditos E até bestas venenosas Todas cheias de magia maléfica Então a gente vai ganhar a tributa de vinho de vanguarda Para carniçais e feras Espreitar E espreitar para ele Vingança servida fria Da sua escuridão E do seu lugar de esconderijo do mal Heldent preparou seus planos malignos Para trazer morte ao império Por décadas Do qual ele Aqueles que anteriormente Conhecidos por Pera, deixa eu entender direito Daqueles que conheceram Anteriormente De Aether Hells Dentro do Império Teriam Ou morrido Ou esquecido dele Ataque Corpacor Mais 6 Quando estiver lutando contra os homens Mais 30% de Spoiler pós-batalha Quando estiver lutando contra homens E corrupção vampirica Vampirica é foda Vampirica mais 3 Segredo de Nagashizar Nossa, vai ganhar as magias de Nagashizar Pelo menos algumas De Aether Foi arrastado Por sua curiosidade Irresistível E continuou sua viagem E viajou para a fortaleza de Nagashizar O que aconteceu com ele Naquele lugar amaldiçoado Não é conhecido Mas ele retornou Para Middenheim Como um homem mudado Seu cabelo Se tornou prematuramente cinza E sua pele Foi tingida com uma Palidez Não saudável O senhor da perdição Teria nascido Então a gente vai ganhar aquela habilidade de cura Em área Que dá dano também A mãozinha que aperta lá os inimigos Heróis e senhores de exército Reserva de poder dos ventos de magia Mais 10% Que foram aumentando E também ganhamos a maestria De ventos elementais Varrendo a perdição Na sua fortaleza secreta Nas profundezas da floresta das sombras O senhor da perdição Permanece uma ameaça Para a segurança do império Juntando corpos E aparições aterrorizantes Ele é normalmente visto Vagando pelas florestas amissais E as histórias persistem Que a perdição irá se aproximar deles eventualmente A atrição mais 30% Sofrida por corrupção vampírica Para exércitos inimigos Na província E Menos 10% De reposição Para exércitos inimigos Na região local E mais 10% De alcance de movimento em campanha Ufa Haja coisa pra ler Vampérica É Deixa eu colocar esses dois aqui Renmar mortos Como é que é o visual desse cara? Ah, é bonitinho Eu prefiro que você fique na mantígora Mais estiloso Vampérica é as unidades vampíricas do Vampeta Claramente Tem muita semente de cura Tem muita semente de cura Tem muita semente de cura Não quilo Nem reclamar se o cara do Mod Fizesse esse negocio Pra juntar todos eles de uma vez só 50% Mal E aí Tá, cansei de fundir item por hora Só ESC pra assumir tudo Só pra você não Ser pego de surpresa aí Você bufa lobos também que contam como fera, né? Lobo e morcego O meu bagulho vai ser pegar o horror da cripta, evansfera e carne e sal Mas por hora pode se pegar essa galera aqui só pra fazer quantidade e assustar os inimigos Tem que chegar no lugar que dê pra fazer alguma coisa Agora a gente vai fazer o ritual que vai ser o começo do fim Porque o caos tá chegando Então temos que estar Na nossa força máxima É muito item Agora acabou Aí já vou deixar aqui o Nagashi do lado O caos tá em 200% Como ele deve ser Submite ao seu rei Submite ao seu rei Destrução Destrução Então mesmo que a gente perca Vai ter valido a pena Submite ao seu rei Submite ao seus около Submite ao seu rei Brse Submite ao seu rei Submite ao seu rei Sabia que a gente... Sabia que no seu rei Agora estamos Hecha que chega Eles vão servir. Não, você vai pensar como eles. A gente vai perder muito território, eu tenho certeza. A gente vai perder muito tempo. A sua é a poder que eu sigo. A gente vai perder muito tempo. Traga-me a carne para a criação. Acontece, minha legião! Acontece! Agora vocês dois vão mandar lá para bater no Gríngor. O Gríngor está chatão, está querendo atenção. Vamos lá dar atenção para ele. Então vá! Acho que não adianta fazer a construção de frente para essa invasão. Ela vai aparecer independente de se você ative ou não. E essa facção nem tem essa construção. Aquela construção lá, acho que só funciona aquele negócio ali quando tem... A outra campanha lá, velho. Você pode... O que? Eu só serve... O que é isso? Obligue-se! É noite! O mundo vai derrubar em sangue. O que você está fazendo? Sim. Sim. Basta! Reino da escuridão! Reino da escuridão! A Hikara será minha! Minha espalda de escuridão fica no meu ouro. Sim! Sim! Minha espalda de escuridão fica no meu ouro. Meu pai, você me engana! Você vai nos ver! Glória por Henry! Você vai nos ver! Você vai nos ver! Você vai nos ver! É, começa a contar de regressiva agora, velho. Passou no turno agora, 19. Contagem regressiva pro mundo acabar, velho. Não que ele já não tenha acabado na nossa mão aqui, né? Mas, pro mundo acabar de novo. Não, o Teclas tá aqui, pô! O Teclas tá na nossa frente. Tem algum mod que fez eu colocar aquele... Aquele outro mod de você recrutar os senhores que você derrotou? Eu acho que o Teclas é só pra facção do Tyrion, pelo visto. Agora você quer paz, né, amigão? Que trisque! Que trisque! Que trisque! Que trisque! Não, não, não! Que trisque! Que trisque! Eu vou te dar uma fênix arcana! Nem tinha como ser o tiro, só tem aquela montaria merda dele do cavalinho sem mod A gente tomava o remédio que esqueci, 11 horas O engraçado é que quando eu era pequeno eu não conseguia engolir comprimido Eu tinha que quebrar ele na colher para comer, mas o remédio tem gosto muito amargo para comer O começo do fim, o começo do fim e o fim de todos os começos Esse é o destino de toda carne e conheça o desespero Ok Ué, qual que é o ritual final? É, vou ter que atacar o gringor, mesmo que não esteja dando atrição, está dando negócio de rendição Vou ter que atacar o dito cujo Sobe daqui, meu Sobe daqui, meu Entendi, isso aqui, qual que é o ritual final, velho? Deixa eu ver minhas missões Deixa eu ver minhas missões Eita preula Isso é melhor do que você queria O que você quer? Ainda bem que somos pessoas de altas unidades para usar Não é necessário 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 Isso deve ser importante É necessário Os morcegos pra gente pegar A artilharia deles Aí Ou eu posso levar um arco Para dar uma força Fei Já que o Nagashi bateu na galera aqui. Ah, é aqui. Oi, meu chapa! Espera aqui, demônio. Não! Quero que eu não posso nem usar marcha, não vai adiantar nada. Faz uma defesa fenomenal aí. Cuidado! Muita eles, levanta eles! Agora é o que a gente espera na cidade. O que a guarnição dá para resolver contra os dois ali? Tem Nagashizar, estou sem ninguém Nagashizar também, né velho? Porra, eu dormi no ponto aí, né velho? O michael tamer está querendo renunciar, velho. Acho um absurdo, né mchael tamer. Mas beleza. Vamos lá mostrar para ele que você não vai renunciar. Vamos lá mostrar para ele que não é que você não vai renunciar. www.lenoRingmane.com.br Vamos lá, pô, deixei a máquina de protocolar essa galera aqui Muito horto pra chutar aí, hein Vamos lá, primeira coisa, a artilharia Acerta essa galera aqui Nessa batalha aqui que vai ter tudo isso de tropa, eu acho que eu vou até usar a tumba aqui Se bem que eu posso precisar da tumba nas batalhas importantes de ritual, então eu vou usar não Vamos Eu vou usar não, horses Tadari O que é isso? 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 Eu me movo, Swinth! Chegou um maldito ainda! O que você quer? O que você quer? A morte é um chato! Pega meu general, seus arqueiros chatos! Esses caras não suportaram, olha isso! Swinth! Os guiadores! Eu me movo, Swinth! Os dani! O que você quer? Os mortos vão se morrer! Destruir o Dudu ai! Não, ta de boa! Então, de volta da bala! Vamos lá! Beleza! Que, cara! O que você quer? Acha! 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 A découvrir! Acha! 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 O dano mágico tem uma armadura alta e o dano mágico meio que ignora isso. Eu faço isso! Eu descanso você! Vou pegar esse povinho aqui e ver se eu vou salvar eles. Vou jogar a guarnição aqui na galera. Vou acelerar aí, a galera que tá perseguindo ali não vai dar pra fazer muita coisa mais. Tá caindo! Quatrocentos... Boa! Boa demais, olha que isso. Nunca duvidei. Uma hora o PC vem. Eu só perdi o meu golem de ossos, infelizmente. Mas tem que recrutar de novo. Dá tempo até o exército do cara chegar ali. Quatro turnos... Puts... tudo isso. Puts... Puts... Eu vou te matar! Eu vou te matar! Escolta eles! Eu acho que vou passar pela Legião da Call, porque eu não ganho o Orden Sands, por aqui. Desculpe o Tum Breath. Agora, o que é muito bom? Você tenta! Você tenta! O que é muito bom? Sabedoria além dos seus anos. Genevieve tem cerca de 600 anos ou mais, e ela é muito boa em sabedoria. Nível dos Recrutos mais um para todas as unidades do exército. Eu tenho verdadeira poder! O Ork! O Ork! Os Osag! Os Osag! Os Osag! Os Osag! Me atreve como seu Senhor! Minha glória! Todos os que eu vim! Para a guerra! Para o Nehekara! Eu sempre me encontro escravos. Eu vou reinar! Os Lejos! Como é que? Que ocorre pessoal também? Suspecine! Vê-se! O que é feito que Eink pagar ela? Os cabos de Meio aí? Lista, atendos! A Hektara vai ser mine Só atacar um por turno? Não sei não hein Normalmente os cara sempre montuava nas minhas cidades Muita. A escuridão vem Nos mova Isto deveria ser importante Dias, você será reivindicado Confirma que seja seguro em nosso mundo Isso é muito importante A escuridão A escuridão A escuridão O que eu preciso A escuridão A escuridão A escuridão A escuridão Psyche! Harkar! Luthor Harkar Você diz algo! Traga-me a carne para a arte Su, eu vou ser todo poderoso Su, meu Haren O que? O Scrag desceu, então dá para a gente colonizar aqui Depois eu passo para... Para a Aranesa Isso melhor ser importante O bonde Karstein O cúrguer em seguida Vlad, Vlad, Vlad O mundo será meu O mundo será meu Acho que é a última cidade da Ordem Dourada Acho que é a última cidade da Ordem Dourada Deve assumir esse bom herói Ou não Tem algum exército ainda Ah, aqui Psyche! Não! O que te traz aqui para destruir o meu mundo? Aqui que eu deixei, né? Tá Psyche! O mundo será morrer em sangue O mundo será morrer em sangue O mundo será morrer em sangue Tudo morre O mundo será robar O mundo é morrer em sangue Ok, bom, enquanto eu não posso fazer a última tecnologia ali, vamos pesquisar aqui, deixa eu ver que o Jett, é, o rei terrível ele tá de lua, né, tem hora que ele aparece, tem hora que ele some, tem hora que ele aparece, tem hora que ele some, não sei o que acontece. Hum, interessante esse dali, hein, barreira pros Morgash também, interessante, mais vira pra todos os personagens, mais cura de batalha pros zumbis, habilidade de passeio é Frenesi e Blood Frenzy, interessante, vai bufar bastante carne e sai esse daqui, gosto dele, é esse daqui. Bastante coisa boa aí. As habilidades ficam infinitas depois que eu... ah não, não usei a tombain, na verdade. Ah, tá estranha. É, o Jett, a Kenhoff é forte pra cacete o exército, velho, é elite da elite do império. Ah, vai dar tudo certo. A menos que dê tudo errado. Nunca vi um milhão de tesouro? Acho que isso aconteceu na minha campanha do Malekith, do Thor Harkon, do Arkham. E ainda tem tanta tecnologia que a gente pegou aqui, reduz a manutenção, né, então ajudou muito a aumentar o dinheiro. Ah, putz, apareceu um exército pra atacar o Jett, né. É, Jett, se você morrer, daqui a pouco você volta aí, mas só quero dizer que foi um prazer te jogar com você por dois turnos. Porra, de onde veio isso? Vamos lá, né, não vai dar pra fugir aqui. E ainda tem uma galera na guarnição. Pra você não, o outro Zivar está bem ajudado. Vamos lá ver o que a gente quer fazer aí. Primeiramente, vamos dar uma olhada no nosso amiguinho de Aether aqui, né. A mantígula dele é única, não tem mantígula vermelha no jogo, bonitinho. Espero que suas magias também sejam muito boas. Ah, mas você não vai pegar esse reforço tão rápido não, não deixarei, acho que é cabra flamejante isso daqui Ah, mas você não vai pegar esse reforço, não deixarei, não deixarei, não deixarei, não deixarei For the lady Vou botar magia ali, eu chato nido Eu não tenho como matar esse cabrinho do Grau não Não deixarei, não deixarei, não deixarei, não deixarei, não deixarei Hora, mas você não bateu Não solta a magia do fogo amigo, ai você mata a gente mais rápido Descobrindo-os! Descobrindo-os! Fecha-os! Vamos apanhando, sai, sai, sai Pra cá agora vocês, a gente quer lidar aqui em alguma coisa Desenvolvimento, morte para todos Vanhills não vai acontecer Eu vou ter minha cura já já, segura aí, gente. Essa cura, é, primeiro esse daqui pra eliminar o... Não dou não no bom emoji, que eu deixei de ser otário. É aqui, eu vou jogar a caveira pra cá. Vamos dar discordia geral aqui. Toma, começa a2. landscaia e atração. Mas presta a personne. Essa é uma tragédia grande. especial para ter segurado um pouco mais aqui. A cura dela é maravilhosa. Mesmo que o dano seja pouco no inimigo, ele sente. Lide com isso, Bretonnia. Apenas lide com isso. Acompanhar ainda. Muito bom. Deixa eu apertar o coraçãozinho do boy a mão de novo aqui. É, essas margens de Nagashas salvaram você, Jether. Não vai achando que não. Bom, é que as unidades melhores sobreviveram. Os vans feras e vans espíritos. Eu acho que nem tem como recrutar vans espírito. Pelo menos não vi ainda. Só tem um em 18. Um, cinco, quatro, três. Fechou. Tá, pegar a reposição aí. Ufa, o que é paz? Vai para a igreja. Mesma coisa para você, Mearg. 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 Muito bom. Falta pouco. Esse atributo merece ser lido, né? Eu achei que a batalha foi boa. Cadê? 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 Matador de duque. Talvez ele deveria ter escolhido a vida de ermitão cavaleiro ao invés disso. Deutou o boy a mão de mata-feras. Vamos contra a grande mais 15 quando estiver lutando com o Império e Bretonha. Alcança de reforço mais 20%. É, vamos mandar a Ulfric para a Terra do Amor, no Brasil. Onde o amor venceu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ataca e destrua! Acontece, Minhas Legões! Acontece! Acontece, Minhas Legões! Acontece essa tomba! Onde é isso? Eu não vou obedecer. O que você quer? Nesse lugar, eu posso obedecer o meu direito. Cone Black. Destrua-os! Vou dar um carinha e destruir esses daqui. O que eu vou é para a fenda de novo. Pode ser com esses dois caras aqui. Agora para a fenda de negaxizar, né? A fenda está atrás. Não sei se vai dar tempo de ajudar, né? O cara que ainda veio... O cara puxou ainda um exército de esquina, mas de boa. Não sei se vai dar tempo. A verdade é que não custa. Destrução. Ataca! 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 A sua fenda é minha. Ataca! 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 Curse my crowded psyche! Who wishes the red to kiss? Kill! You shall know me, Antrim! Vlad Von Karstar! Vlad Von Karstar! Lord of the Night! Vamos colocar... Pode ser aqui, resistência projéteis, já que você está em uma montaria voadora. Agora, violence! Como eu disse! Ainda tem anão do clã em grupo de vivo. Temos que mudar isso. Agora, viro! Vamos lá! Ahaha! Vem vindo pra cá! Vem vindo pra cá! Vem vindo pra cá! Apenas quando necessário. Isso deve ser importante. Sim. O poder de Zivorak. Deixe-nos esperar que o que você tem que dizer, por favor, é o Seu poderoso, padre. Sim! Os vingos voam por trás! O que a gente está ganhando de vassalos? Sete mil. Aqui foi todos também, né? Depois eu vou mandar você, Seu Madruga. Acho que para Nagashizar de lá a gente vai para outro lugar. Uma batalha para o Deus do Criador! Slave, informe o Negrotec. O rei do rei da grande dynastia. Quem falta? Você! Quem falta? Você! Você, amiguinho, vai subir aqui porque a gente vai começar a bater em Kisleve agora. Esta noite... Boa! Esta vai... Que bom, você o vai deixar aqui! Já que eu recrutei o seu exército, de qualquer forma... Eu caí. Vamo deixar ele mais Elite agora. Esta noite... Agora! Minha linha de sangue chama! Você, meu jovem, vamos para... Quintex! Estou pronto! Estou pronto! Encontre meu Haren! Estou pronto! Estou pronto! Estou pronto! Estou pronto! O que você quer é impossível! Traga-me primeiro para a craft! Estou pronto! Estou pronto! Estou pronto! Destruir os Skaven nesse turno da invasão! Fazer o ritual final! E manda bala! Mais 10 exércitos! Acho que vai aumentar a capacidade! Além de reduzir muita manutenção também da gente! O negócio vai ficar louco! O negócio vai ficar louco! Bota o Zordgaard que é paz! Não vai ter! Tchau! 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 Vai aumentar aqui a capacidade de exército em 10 Reduzir a manutenção de todos os exércitos em 40% Reduzir a duração de encurtamento global, que é maravilhoso E todas as facções mortos-vivos vão estornar as passadas, embora já estejam, né? Fileiras infinitas de exércitos de mortos-vivos e antes de levantar dos mortos Quero ver como é que é isso daí Você estava ruim para a máquina antes, imagina agora Bats and Wolves, gather! Eu amo isso! Nehekara será minha! Há consequências! Malfred Você vai caçar o Tulares para vir aqui embaixo porque ele está querendo aprontar, eu estou sentindo isso Eu vou revelar a oportunidade Eu vou revelar a oportunidade Você podia atacar ele para mim aqui, né amiguinha? É Você podia atacar ele para mim aqui né amiguinha Você vai matar a oportunidade Você vai matar o Tulares para ir lá 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 É Você vai matar o Tulares para ir lá Clã Grunge, destruído. Agora sumiu um monte de herói na minha tela aqui. Obrigado. Expandue as bordas Silvanias. Primeiro rei de Nehekara. Atendem-se! 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 Agora o repouso acabou, pois o necromancio-pulturista insiste em recorrer aos melhores guerreiros mortos-vivos. O que? Você vem pra cá? Segue-me! Segue-me! Oh, cães! Eu esperava muito mais! Atendem-me como seu senhor. O rei move! Próximo eu vou ser todo poderoso. Traga tudo pra mim! Aqui acho que já está seguro pra você recrutar, velho. O seu exército tem que ter feras. Muitas feras. Começando com carniçais. Se eu achar eles... Morcego não vai precisar, eu acho. Entra-se! O que tem que ter feras? Mas tudo vai morrer! Tudo vai morrer! O que vai morrer? Tudo vai morrer! O que tem que morrer? Todo vai morrer! Desligue-a para mim. Vindos e tides finais. Obrigado ao Manaan. Agora estamos falando! Isso deveria ser importante. Level 3 aqui. Vamos lá. Vamos começar a fazer essa tecnologia. Por hoje até avançamos bastante. Vamos lá. Vamos lá! 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 Eu vou cair na baita, vamos botar relâmpago que você não leva De novo Agora o Henry Cameron consegue atacar em paz Fim de um errante, isso aqui a gente já leu, a gente pode botar na repança, no Albrick também Eu vou te ajudar a lutar, vindo No caminho! Você tem o coração do lixo e o que eu odeio. Impressa-me. Impressa-me. Seu dorme vai forte. Impressa-me. Eu vou obedeir. Nós estamos em acordo. Inglaterra. Inglaterra. Eu vou obedeir. Inglaterra. Sim. Eu vou obedeir o que eu quero. Sim. Eu vou obedeir. Eu vou obedeir. Vem agora. Eu vou obedeir. Eu vou obedeir. Você está lá. Você pode vir ajudar também. Eu vou obedeir. O mundo vai derrotar. Vem antes de mim. Vem. Vem. Você. Power que eu sigo. Faça caminho. Eu vou obedeir. Eu vou errar. Eu vou... Eu vou errar. Eu vou errar. Eu vou errar. Eu... Eu... A escuridão vem... Vamos ter um problema Pronto? Eu reino Nós nunca tiramos Aqui, pode vir pra cá Daqui a pouco tem a hora de cercar os elfos De Aether, vamos ficar mais longe Ainda a campana, que eu to montando o seu exército Daqui a pouco você vai poder ajudar na linha de frente também, é só Tenha paciência A gente já pode pegar o Verdacrypto aqui, né? Uma esfera, no entanto, eu não posso Um... 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 Mas como você está construindo? Se você quer passar a cidade, você tem que gastar aí, né? Morte cidade com decreto aqui Que eu nem vi É que você é o decreto de todos, é como assim Tudo isso em decreto, gente Agora foi Você foi de como deles Essa guardição está forte E a guardia de Katai agora está vindo para cima Avelorn declarou guerra, olha só Olha a audácia Então está bom, né? Está na hora do vórtice cair Eu gosto de imaginar que quando a gente pegar o vórtice Aquele vórtice vai ficar circulando um monte de espírito Aveline a sua energia Aveline a sua energia Aveline a sua energia À Energy Aveline Tchau, tchau. Din Dior morreu, boa. Alma, jogo, respira. Vocês dois vão vir pra cá pra ajudar a bater em Katai. Michel Temer vai vir pra cá, matando Gringor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bom, Nagashi, já que Avelorn abriu as portas, vamos aproveitar, né? Vou passar pros afogados pra eles ficarem fortes aí. Manfred. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Preciso O rei do rei Nehekara Nehekara crescerá nas costas Estrela no meu comandante O rei Nehekara O rei Nehekara é quase um maratonista O rei Nehekara O rei Nehekara Viva pela loja E o matrimonio é você Faça isso rápido Obligue Próximo Eu vou ser todo poderoso A escuridão vem Eu tenho ansiedade O rei Neferata 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 Ele conseguiu bater em uma galera Tem bastante gente ali naquela cidade de Zorel Tem bastante gente mesmo Nós todos serão conhecê-lo. Sabe o muro! Não! Eu sou a Lua! Se você pensar em este lugar... Sim! O Neferata estava certo! Bom, esse daqui é um monte forte para a legião da cova, o cara é que é Ziflin. Desculpe a pera negra. Agora, o que é? Muito bem. Procurem a pera negra. Procurem a pera. Procurem a pera. Procurem a pera. Comprar a pera. Quero ver para quanto vai a minha renda, vamos ver. Minha renda está riscada de R$6.000. Quando terminar essa tecnologia, eu quero ver para quanto vai. Eu vou ser muito poderoso. Quer paz, Alming? Amém. 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 Para quanto? Agora dá a vitória, 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 vitória. Para 90 mil, velho. Ih, cara, Silas atacando Albion lá. Nunca duvidei. Pode ficar. O passo final. O ritual completo. As energias necromânticas se espalham para todo mundo, mudando ele para sempre. Os deuses do escuro não estão rindo mais. Vamos ver daqui a pouco, né? Porque um novo deus agora governa essas terras. Conforme Nagashi acende, os mortos se espalham através do mundo. Aqueles desafortunados em sobreviver à maré inicial de arrancamento de almas da magia negra agora estão na mercê do Império Morto-Vivo, né? O caos foi derrotado, ainda não, porque o mundo da morte irá providenciar eles sem mais almas. Nagashi agora governa supremo e aqueles deixados para testemunhar o seu governo ficaram com duas alternativas. Servir ele em vida ou servir ele em morte. Ok. Muito bom. Finalmente, o fim de todas essas coisas mesquinhas. Porque agora a morte é... Porque a morte não conhece... Inveja nem conflito. Avancem para a paz do grande Nagashi. Capacidade do exército mais 10. Mantenção dos 40% para todos os exércitos. Mais 20 corrupção vampírica para todo mundo. Duração de recrutamento global menos 1 turno para todas as unidades. Capacidade de recrutamento global mais 3. Todas as facções mortos-vivas são nossos vassalos. E agora a gente tem incontáveis exércitos se levantando dos mortos. Não sei o que isso exatamente quer dizer no título de... Gameplay. Então... Enfim. Mais uma salvação.